Fala aí galera do canal Versátil, eu sou o Jag E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Mais um react React do Thiago, aí o Versátil, depois de uma cota, né? Agora voltando ao pique dos reacts aqui Exatamente, e vocês também estão pedindo muito Então a gente teve que também atropelar a nossa fila E fazer esse react logo pra vocês Disfarce é o nome da track, Clipe Oficial, não vamos nem enrolar Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho Segue no ensino que o sucesso está aparecendo aí embaixo, muito importante Não se esquece que saiu o álbum do Jag E que estão todos os links aí na descrição Pra você poder ver as músicas, o clipe E não esquece que o Belzinho está fazendo live na Twitch, no Youtube E que o Versátil Sports está ligado a tudo isso Essas lives vão ser postadas lá no Versátil Sports Que o Belzinho vai estar jogando aqui Então você já sabe, vai lá, segue aqui embaixo, link na descrição Família, o e-mail que está na tela, não precisa nem falar duas vezes, né? Você já sabe, quer fechar com o Versátil, quer um react, quer divulgar a sua música, o seu trabalho Ele é novo e meio velho, vambora Fé, bora reagir Disfarço minha felicidade longe da maldade, mais perto das notas de sangue Carro na garagem, isso é mal sacanagem Eu não sei se essa mina me faz mal ou bem Portando vintage e hotel sem estrelas Assim que eu vou deixar minha beat bem Assim que eu vou deixar minha beat bem Assim que eu deixo minha família bem E desde as batalhas eu tô na correria Por isso que hoje ela sabe meu nome Minha mãe é rainha, tudo por você Gastando todo o nosso cachê em Miami Todo cachê em Miami Todo cachê em Miami Tamo ruando igual drone Tudo pela minha madame Sabe que essa grana sobe a minha cabeça Mas não me consome Vamos fugir pra longe desse estresse Sabe eu te levo pra onde cê quiser Viver nesse sonho comigo Conquistando o mundo a gente merece Mas isso é pouco pra mim Eu quero muito mais pra mim Minha gang em primeiro eu fiz isso Pela minha família eu não fiz só por mim Disfarço minha felicidade longe da maldade Mas perto das notas de cem Carro na garagem, isso é mal sacanagem Eu não sei se essa mina me faz mal ou bem Portando vintage e hotel sem estrelas Assim que eu vou deixar minha beat bem Assim que eu vou deixar minha beat bem Assim que eu deixo minha família bem Mais uma noite em minha mente falando comigo Juro que eu tava sozinho Do pau, perdi Mesmo com várias mina do meu lado Eu ainda me sinto sozinho Só sigo em busca do sonho Agradeço a Deus por ter sido escolhido Faço hit o dia inteiro Eu tô no estúdio, não tem nem sentido Lutando por todos os irmãos que não tão mais aqui Foram pro paraíso Acende só mais um beck e esquecer meus problemas É disso que eu preciso É disso que eu preciso É que eu não sei se é uma bris Ou se isso tudo é real Esse sorriso no rosto me esconde Que a nossa vida tá um caos Ela me usa de refúgio Toda noite, isso é normal A fama não tem sentido Se não tem você no final Desfaixo minha felicidade Longe da maldade Mas perto das notas de cem Eu na garagem, isso é mal sacanagem Eu não sei se a sua mina me faz mal ou bem Portando vintage, eu teço as estrelas Assim que eu vou deixar minha beat bem Assim que eu vou deixar minha beat bem Assim que eu deixo minha família bem Eu achei que eu ia escutar um trap mais pra me divertir E sim, eu me diverti Mas porra, muita mensagem Muito foda porque agora disfarce Se você for parar pra ver agora disfarce na música É o disfarce no rosto, tá ligado? Você fingir que tá tudo bem, tá ligado? Quando não tá tudo bem É muito foda isso Porque é além da fama do dinheiro, tá ligado? Isso quer dizer, é muito de ser artista Que você tá sempre fingindo que tá bem Exatamente, porra, é isso Muito papo reto Muito, assim, uma música sentimental Ele falando sobre... Só que bem trapzão mesmo, tá ligado? Exatamente Esteticamente Tem a estética, tem todas as partes que a gente gosta do trap Que a gente acha que é importante a pessoa colocar Trabalhar no som Mas também tem toda uma mensagem Que eu vi que é muito pessoal dele Mas que ele consegue colocar de uma maneira Que muita gente vai se relacionar Que muita gente vai se identificar Que é muito sobre o porquê da caminhada O porquê dele tá correndo atrás, tá ligado? Ele quer deixar a mina dele bem Imagina ele, mas principalmente Ele tá pensando na família dele Ele tá correndo A deixar a mãe dele bem É todas as coisas que motivam ele a continuar Que não deixam de desistir Isso também é um lado da trap life Porque a gente tá sempre aqui falando da ego trip Mas nem sempre a gente fala dessa parte Que é justamente a motivação As pessoas pelo qual você tá correndo E tipo, chega um ponto Chega um ponto do artista Que aí ele já tem dinheiro, tá ligado? Aí ele já tem o bagulho aí E pra que ele vai continuar? Só pra manter o dinheiro dele? Ou ele tem um objetivo maior? Ou só do fama Ou tem o quê? O que te motiva a ser bom ou ser o melhor? É, e o que te motiva a querer continuar Apesar desse disfarce, tá ligado? Que é o que ele diz na letra Que é tipo, você tem que ficar pra sempre Só fingindo que você tá bem Porque só você ter, às vezes, a fama O hype, o dinheiro não te deixa bem Então você precisa buscar o que te deixa bem Na música ele fala Que no final de tudo Pra ele realmente estar bem Ele queria estar com essa mina, tá ligado? Ele queria que ela fosse presente na vida dele E nesse momento de sucesso dele, tá ligado? Mas as coisas são complicadas e... Mas o clip é legal Mostra também essa relação Só que aquilo, né? No final ele tá meio que sozinho ali, né? Se você for parar pra ver, né? Dentro do estúdio ele tá sozinho Mostra que ele precisa muito do momento dele dar a parada Eu acho que também é muito desse lado solitário Da vida de estúdio No sentido de você ter um relacionamento, tá ligado? Porque não é muito um estilo de vida compatível no geral Óbvio que tem muita gente que faz Tem muita gente que tá disposta a essa parada Mas não são muitos artistas Que conseguem conciliar relacionamento E essa vida de estar em estúdio todos os dias Tá fazendo música É um bagulho complicado Temos que falar agora Sobre toda a parte da produção disso daí O beat tá ali, ó Kylie Jr., mixagem do Volpe Master da Elas Oficial Mano, esses irmãos estão de parabéns Porque esse beat, basicamente, pra mim Foi um ponto dos mais altos dentro de todo o trampo O clipe tá lindo Thiago Amassoas, o beat, mano O beat, ele foi muito bonito O violão Como encaixa já no clipe, tá ligado? O meu Johan Batista Já bateu ali com a vibe dele Esse início ali bem faroeste E a animação do Lucas Moreira Que também tá ali Porque, porra, teve uma parte Onde teve toda aquela trip Em forma de animação Mano, essa animação ficou muito foda Agregou muito ao bagulho É, eu me senti muito vendo realmente Um bagulho muito gringo, tá ligado? Pega um clipe ali Que você vai ver a vibe do Cole Bennett Como ele trabalha Ele adora colocar esse tipo de animação Dentro do clipe Às vezes até Enquanto a cena tá rolando real Tá rolando animação Mas eles conseguiram colocar a trip Acontecendo Ele tá na hora certa E acaba na hora certa, mano A virada Você não sente, tá ligado? E não é pra você sentir Porque é o bagulho Mais pessoal possível É a transição de pensamentos E você sente a transição de pensamentos? Mano, eu gostei muito Você vê que tá rolando um grande investimento Na parada Clipe mesmo A qualidade você pode assistir Ele em 4K O clipe tá lindão mesmo A qualidade da filmagem Tá muito boa Mano, imagina Cara, e se eu tivesse um monitor 4K Eu ia ver aquela animação Caralho Ia ser muito foda Falando também ainda sobre a galera do clipe Fotografia Isabela Guedes e Gabriel Laje Color Grand Arthur Abreu Produtor Ivana Araújo Produtora de moda Nita Alves Que fez todo o stylist dele Que tava muito bem vestido no clipe todo Gostei como as cores batiam com o cenário Você percebe bem que as cores Ornam muito bem com o cenário Tudo que tá acontecendo Com o cenário Com Até eu posso dizer Com a parte da animação O clipe inteiro Ele é muito redondo nisso A palheta Todo mundo tá trabalhando bem É mano O bagulho tá como No dripping máximo Além disso O estúdio Guilherme E Bia Pina Tá ligado Provavelmente foi aquele estúdio Onde ele fez as cenas dentro de estúdio Tá ligado Exato Cara, na moral Parabéns a todo mundo Que tá envolvido nesse tramo Parabéns ao Thiago Um tramo que mostra A evolução Mas não só a evolução O Thiago tá crescendo Cada vez mais Tá ligado Exatamente Crescendo como artista E pela idade dele E por ele ser novo Eu acho que Daqui pra frente Vai ser a parte Que a gente mais vai ver Ele mudando assim Como pessoa também É mano Muito foda O som cada vez melhor Gosta da forma que ele faz O som Como as frases se encaixam E as dobras Elas entram em um momento Muito certo Tá ligado Melodia Tudo Trap É mano O bagulho é sincero Família Comenta aqui embaixo O que mais chamou a atenção Nesse clipe Tá ligado Se foi a imagem Se foi a música Tá ligado Eu quero saber o opinião de vocês Que pra gente Realmente o clipe Foi um bagulho muito Além Essa animação ali Tudo foi muito legal Mas porra Aquela animação Que lembrou mais pena E é isso Like, se inscreve Ativa o sininho Segue a gente E não esquece também Que tá rolando Versátil Esportes Twitch, Youtube Tudo conectado Livestream Belzinho jogando Vai começar a gravar as lives Vão ser postada No Versátil Esportes Além do quadro Que a gente vai abrir lá em breve Só que tem que se inscrever lá O link tá na descrição Além do e-mail que tá na tela Você já sabe né React Música na playlist Música na intro A gente vai No serve serviços novos aí também É isso Manda o e-mail Até o próximo vídeo Valeu Tchau